Olá a todos! Esse cãozinho é um machinho e ele é mais uma vítima do abandono. Ele simplesmente foi jogado para a própria sorte. Ele estava à mercê, correndo risco de ser atropelado, até que foi realizado o resgate. A doutora Fabiana vai falar com vocês o que vai ser feito nesse caso desse cãozinho. Boa tarde a todos! Bom, esse cãozinho, ele apresenta-se bem, o seu estado clínico está tranquilo, favorável, ele está bem saudável e agora o que começará, ele entrará no processo de quarentena para ver se não tem nenhum problema, algum tipo de vírus incubado, fará a vermifugação e o início das vacinações para posteriormente ir para as feiras. No exame visual, deu para perceber bastante presença de ectoparasitas na região das patinhas, que seria o carrapato, faremos a desinfecção para esse tipo de problema e logo ele estará para voçar. Muito obrigada a todos e continuem colaborando com o nosso projeto para que possamos continuar salvando essas criaturas do abandono e dos maus-tratos. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!